Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Grisada hoje lançou os desafios da semana 7 Então nesse vídeo aqui vou dar algumas dicas para vocês de como resolver cada um desses desafios Mas antes galera, se você puder me ajudar também, lá na loja de itens do jogo tem a opção para você apoiar um criador E se você colocar minha epic tag BKS Vagabes, você estará me ajudando demais Você não perde nada mesmo, estará apenas dando uma moral aqui para o canal, dando uma força para o conteúdo E eu ficaria muito feliz mesmo se você pudesse dar essa ajuda, beleza? Mas enfim galera, vamos lá O primeiro desafio é para você visitar todos os postos avançados de expedição Todos os sete que estão espalhados pelo mapa Para quem não sabe aqueles postos avançados são aquelas paradas vermelhas que tem várias tirolesas Algumas delas tem aviões também e tem aquele símbolo do Robomira E se tem sete delas espalhadas pelo mapa, estaria mostrando para vocês o local de cada uma delas Você consegue enxergar de longe, então é bem simples de localizar um posto avançado de expedição Basta você passar perto dele, perto do set e espalhado pelo mapa Que você já completa o primeiro desafio Outro desafio é para você usar uma fenda ou uma fenda portátil em diferentes partidas Em três partidas diferentes Ou seja, para fazer esse desafio, você tem que jogar no mínimo três partidas Em cada uma partida você precisa usar uma fenda que tem no mapa Ou uma fenda portátil, quando você encontra o item na partida E outro desafio é para você eliminar oponentes com pistolas Apenas três oponentes você precisa eliminar com as pistolas aí do jogo Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro desafio possui estágios O estágio 1 é para você pousar em fontes salgadas O estágio 2 é para você pousar na aldeia alegre O estágio 3 pousar no bosque lamorioso O estágio 4, lá no cruzamento da sucata E o quinto e último estágio para você pousar no paraíso das palmeiras Outro desafio é para você vasculhar baús no lago do saque ou nos galpões gelados Sete baús no total você precisa pegar nesses dois locais O penúltimo desafio dessa semana é para você destruir um Tormenta X4 em pleno voo Apenas um avião você precisa derrubar, quando ele está lá voando Você atira nele, ele explode e você já completa o desafio bem simples também E o último desafio dessa semana 7 possui estágios também O estágio 1 é para você causar dano a oponentes em uma única partida 200 de dano utilizando qualquer tipo de item na mesma partida O segundo estágio é para você causar 300 de dano nos oponentes na mesma partida Apenas 100 de dano a mais E o último estágio para você causar 400 de dano na mesma partida Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo foi útil para você, deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E se você puder também me ajudar na loja lá colocando minha epic tag né No evento apoia o criador, eu ficaria muito feliz mesmo aí com o seu apoio, beleza? Mas então é isso galera, manda esse vídeo para seus amigos também Para eles estarem sabendo como resolver os desafios dessa semana 7 Aqueles seus amigos aí que adoram resolver os desafios do passe de batalha Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui!